Queridos amigos e irmãos, Neste vigésimo quarto domingo do tempo comum, em que o Evangelho nos interpela sobre a verdadeira identidade de Jesus, caminhamos nós também com os discípulos na estrada que leva às aldeias da região de Cesareia de Filipe. E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta-lhes, Jesus. Pergunta-nos, Jesus. O momento escolhido para lhes colocar esta questão não é sem significado. Jesus encontra-se num ponto decisivo da sua vida. Está subindo para Jerusalém, para o lugar onde será realizado, através da cruz e ressurreição, o acontecimento central da nossa salvação. É também em Jerusalém que, depois de todos estes acontecimentos, vai nascer a Igreja. E, neste momento decisivo, Jesus começa perguntando aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Recebendo deles respostas muito variadas. João Batista, Elias, um profeta. Ainda hoje, como ao longo dos séculos, aqueles que, de diversas maneiras, se cruzaram com Jesus no seu caminho, têm a sua resposta a dar. São abordagens que podem ajudar a encontrar o caminho da verdade. Mas as mesmas, embora não sejam necessariamente falsas, são insuficientes, porque não atingem o cerne da identidade de Jesus. Só alguém que aceite seguir pelo seu caminho, viver em comunhão com Ele na comunidade dos discípulos, é que pode ter um verdadeiro conhecimento. Tal é o caso de Pedro, que desde há algum tempo vive com Jesus e que agora responde, Tu és o Messias. Resposta certa, sem dúvida alguma, mas ainda insuficiente, dado que Jesus sente a necessidade de especificá-la. Ele entrevê que as pessoas poderiam servir-se desta resposta para desígnios que não são os seus, para suscitar falsas esperanças temporais sobre Ele. Não se deixa bloquear nos simples atributos do libertador humano que muitos esperam. Anunciando aos seus discípulos que terá de sofrer, ser condenado à morte e depois ressuscitar, Jesus quer fazer-lhes compreender quem Ele é verdadeiramente. O Messias sofredor, o Messias servo, e não um libertador político onipotente. Ele é o servo obediente à vontade de seu Pai até ao ponto de perder a sua vida. É o que anunciava já o profeta Isaías, como nós vamos ler na primeira leitura deste domingo. Assim, Jesus vai contra o que muitos pensavam dele. A sua afirmação choca e desconcerta. E ouve-se o protesto de Pedro, que o censura, recusando para o seu mestre o sofrimento e a morte. Jesus mostra-se severo com ele e faz-lhe compreender que aquele que quiser ser seu discípulo deve aceitar ser servo, como ele se fez servo. Seguir Jesus significa tomar a própria cruz para o acompanhar pelo seu caminho. Um caminho incômodo, que não é o do poder nem da glória terrena, mas o que leva necessariamente a renunciar a si mesmo, a perder a sua vida por Cristo e pelo Evangelho, a fim de a salvar. É que nos foi dada a certeza de que este caminho leva à ressurreição, à vida verdadeira e definitiva com Deus. Decidir acompanhar Jesus Cristo, que se fez o servo de todos, exige uma intimidade cada vez maior com ele, colocando-se atentamente à escuta da sua palavra, a fim de tirar dela a inspiração para o nosso agir. O caminho por onde Jesus nos quer conduzir é um caminho de esperança para todos. A glória de Jesus a revela-se no momento em que, na sua humanidade, ele se mostra mais frágil, especialmente na encarnação e na cruz. é assim que Deus manifesta o seu amor fazendo-se servo, dando-se a nós. Porventura, não é este um mistério extraordinário, às vezes até difícil de admitir? O próprio apóstolo Pedro só o compreenderá mais tarde. Hoje, também nós precisamos responder aquela pergunta. Quem é Jesus para nós? Sua pessoa nos chegou através de imagens, de fórmulas, de devoções, explicações teológicas, interpretações culturais que vão revelando e, às vezes, também escondendo o seu mistério. Para responder a pergunta de Jesus, podemos recorrer ao que disseram os concílios, ouvir o magistério da igreja, ler as elaborações dos teólogos ou repetir coisas que ouvimos de outros. mas não se está pedindo de nós agora uma resposta mais pessoal, uma resposta mais comprometida? Nós afirmamos rapidamente que Jesus é Deus, mas depois não sabemos o que fazer com a sua divindade. Amamos Jesus acima de todas as coisas? ou o nosso coração está ocupado por outros deuses nos quais buscamos segurança, benestar ou prestígio? Para que serve confessar a divindade de Jesus se depois Ele não significa quase nada em nossas vidas? Dizemos também que Jesus é o Senhor, mas é Ele quem dirige nossa vida? Dobramos distraídamente o joelho ao passar diante do Sacrário, mas lhe entregamos alguma vez nosso ser? De que nos serve chamá-Lo tantas vezes Senhor, Senhor, se não nos preocupamos em seguir Seus passos? Confessamos que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias enviado por Deus para salvar o ser humano? Mas o que fazemos para construir um mundo mais humano seguindo seus passos? Chamámonos cristãos, mas o que fazemos para semear liberdade, dignidade, esperança para os últimos da Terra? proclamamos que Jesus é a Palavra de Deus feita a carne, ou seja, Deus falando-nos nos gestos, nas palavras e na vida inteira de Jesus. Se é assim, por que dedicamos tão pouco tempo a ler, meditar e praticar o Evangelho? por que ouvimos tantas mensagens, instruções e magistérios antes que sua palavra simples e inconfundível? uma coisa é certa, precisamos nos encontrar de verdade com Jesus. Quem se aproxima dele se sente convidado a viver de uma maneira diferente, mas arraigado na verdade e com um horizonte mais digno e mais esperançoso. Ele nos liberta de formas pouco sadias de viver a religião fanatismo, desvios legalistas, medos egoístas, pode, sobretudo, introduzir em nossas vidas algo de importante como a alegria de viver, o olhar compassivo para as pessoas, a criatividade de quem vive amando. Jesus pode nos redimir de imagens doentias de Deus que vamos arrastando sem medir os efeitos daninhos que exercem sobre nós. Jesus pode nos ensinar a viver Deus como uma presença próxima e amistosa, fontina esgotável de vida e de ternura. Deixar-nos conduzir por Ele nos levará a encontrar-nos com um Deus diferente, maior e mais humano do que todas as nossas teorias. A pergunta de Jesus quem sou eu para ti? A esta pergunta não se responde com as palavras, mas com a vida. Somos chamados a seguir não aquele Jesus que nós queremos, que imaginamos, mas aquele que revela o Evangelho, aquele Jesus que vence o mal com a cruz. Senhor Jesus, quem és tu para mim? Que lugar tu ocupas na minha existência? Que sentido tu tens na minha vida? Que atenção dou às tuas propostas? Que importância dou aos teus valores? Quem és tu para mim, Jesus? Tu não és apenas o homem que deixou a sua pegada na história como tantos outros. Tu és o Messias libertador que o Pai enviou ao meu encontro com uma proposta de salvação e de vida plena. A tua lógica não se funda no poder, no domínio, no triunfo, no êxito, mas na entrega da vida a Deus e aos irmãos para que sejam mais livres e mais felizes. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Espírito Santo. Obrigado.